A polícia prendeu o criminoso que matou uma fisioterapeuta durante um assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Eu chamo agora o Marcelo Casagrande, que tem as informações desse caso pra gente. Marcelo, muito boa noite. Oi, Fernando. Boa noite a você. Boa noite também aos amigos e amigas que acompanham a gente em todo o Brasil. Olha só, Manuel José Nascimento Moreira, de 43 anos, se entregou à polícia. Ele chegou dessa forma, de cabeça baixa, usando boné e também máscara. Ele estava acompanhado da esposa. O advogado do suspeito negociou esse momento da entrega com a polícia civil. O que ele pediu? Garantia de integridade física e também que o suspeito só falasse em juízo. A gente está vendo, essas imagens são da última segunda-feira, momento que o Manuel chega e aborda essa mulher, a fisioterapeuta Olivia Tsutsumi, de 43 anos. Ela tinha acabado de chegar na casa de um paciente, onde faria um atendimento, quando foi abordada por Manuel. A todo momento ele dizia que se ela reagisse, não entregasse a bolsa e a chave do carro, ele atiraria. Foi o que aconteceu. Olivia morreu na hora e depois Manuel acabou fugindo do local com o carro da vítima. A polícia civil, delegado que acompanha esse caso, traçou o perfil do Manuel. A gente vai ver o que ele falou. Vamos rodar. É um homem, um marginal, que já saiu há 50 dias da cadeia. No total foram 7 anos. O último período foi 2 anos e 9 meses. Está carimbando carteirinha. Quer dizer, é um marginal solto pela justiça legalmente, não estava foragido. E voltou ao crime. É um residente que voltou ao crime e não pensou duas vezes. Bem frio, é um marginal perigoso. Esperamos que ele fique um bom tempo na cadeia. Bom, vamos entender certinho toda essa história. Ele faz parte de uma quadrilha especializada em roubo de carros. Cada um na quadrilha tem um papel importante em toda a logística. O Manuel, por exemplo, era o responsável por fazer as abordagens, ou seja, roubar as vítimas e levar os carros. Já os outros dois suspeitos que foram presos nesta semana tinham papel de distribuição. Ou seja, eles pegavam esse carro e levariam até o desmanche, até o ferro velho. Agora, a polícia quer identificar quais são esses desmanches e quem são as pessoas que fariam essa receptação. Até porque o mandante do crime pode também responder por latrocínio. Os dois homens que tinham o papel de fazer a distribuição ganhavam R$ 500 a cada novo carro que eles levavam até o ferro velho. Então, agora, a polícia acompanha. Esse é um dos suspeitos presos nesta semana. E esse é o segundo homem que também participava desse trabalho de logística desse grupo, dessa quadrilha especializada em roubos. O corpo da fisioterapeuta foi enterrado em Santo André. Fernando? Eu ia te perguntar exatamente isso, Marcelo, sobre os outros integrantes dessa quadrilha que você mencionou aqui pra gente, que cada um tinha uma função. Esse rapaz que atirou na vítima, né? Que foi o responsável por matar a fisioterapeuta. A gente sabe, a polícia estava procurando há um bom tempo. A gente tem acompanhado aqui, dia a dia, esse caso. E agora, os outros integrantes. Tem alguém ainda foragido? A polícia tem informação de mais gente que esteja sendo procurada por fazer parte dessa quadrilha? Olha, a polícia acredita que a quadrilha seja muito maior do que apenas os três integrantes que foram presos. Mas, de forma direta, nesses casos que nós vimos agora, os casos mais recentes que envolvem aí o caso da fisioterapeuta Olivia, são os três participantes. Só que agora, qual que é a ideia da polícia? Com a investigação, eles vão montando aquele quebra-cabeça do crime. Vão pegando informações que possam chegar, que possam levar ao mentor do titular dessa quadrilha e também a outras pessoas, que não só roubariam as vítimas, como também fariam o transporte desses carros até o Ferro Velho. Até porque o desmanche que recebe esse carro acaba respondendo por receptação. Fernando. É isso, Marcelo. Muito obrigado. Te chamo já já para você trazer sempre mais notícias atualizadas para a gente aqui no SBT News.